Os Controles do Forró, Controlando o Seu Coracel Estou perdido sem você, quem me amava de verdade, se cansou e bateu asas, já tem alguém que te adora, o quanto eu busquei lá fora, o que eu já tenho em casa, de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo, Insistir, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo, de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo, Insistir, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo, E pra cantar comigo, eu convido o meu parceiro, o Nego Lamas, Ele chega comigo, meu amigo Marzinho, e os Controles do Forró, Tinha tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve, É como diz o ditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde, De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo, Insistir, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo, De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo, Insistir, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói mesmo, Aceita que dói mesmo, aceita que dói mesmo, Os Controles do Forró, controlando o seu coração Eu sei que você não, quis me fazer chorar, Sua felicidade está em outro lugar, Eu sei que você, foi sincera demais, Dizer que seu amor, é de pouco rapaz, Mas o meu coração, não consegue entender, Ele bate aqui dentro, chamando você, Ele chama seu nome, de noite e de dia, Pra te descompassado, numa arretimia, Mas o meu coração, não consegue entender, Ele bate aqui dentro, chamando você, E ele chama seu nome, de noite e de dia, Pra te descompassado, numa arretimia, Se você gosta de fome, então come, 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 come Em outro lugar Eu sei que você Foi sincera demais Dizer que seu amor É de pouco rapaz Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você E ele chama seu nome Se noite de dia Bate-te com o passado Numa arrediria Mas o meu coração Não consegue entender Ele bate aqui dentro Chamando você E ele chama seu nome Se noite de dia Bate-te com o passado Numa arrediria NN Estúdio Intermar Gravações Oito, nove, nove, oito, um, vinte e um Vinte e um, dezessete E o swing O espinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia O espinhaço do véi Uma tragédia O espinhaço do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia O espinhaço do véi começou a endurecer O espinhaço do véi, pebro 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 Eita, rei Levaram o véi pra cidão O véi chegou na cidão Ele falou assim, ó Enfermeiro, minha filha Me aplica a melhor injeção que tiver Que eu quero voltar pro rosto com o tru Eu vou dançar até as de amanhecer Rapaz, o véi chegou no forró Tomou uma dose de cachaça Chama o amor e nem gostou Pra dançar E começou a dizer E o véi tá bom E o véi tá bom E o véi tá bom Olha, o véi tá bom E o véi tá bom E o véi tá bom E o véi tá bom O espinhaço do véi, pebro 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 Chama, seu doido aí Ô sua folhinha reta, véi Puxa o fone, xandinho Xandinho do secrado aí, ó O espinhaço do véi quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer O espinhaço do véi começou a enturecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha descendo até o chão Uma trajeta veio acontecer O espinhaço do véi começou a enturecer O espinhaço do véi quebrou 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 o véi, que é rei Levaram o véi pra cital O véi chega nas tal Ele falou assim ó Enfermeiro minha filha Me aplica a melhor enjeção que tiver Que eu quero voltar pro rascodrula Eu vou dançar até as de amanhecer Rapaz o véi chegou no corró Tomou uma dose de cachaça Chamou o amor e bem gostou Vou dançar e começou ali E o véi tá bom 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 Olha que o véi tá bom E o véi tá bom E o véi tá bom E o véi tá bom O espinhaço do véi Quebrou 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 o espinhaço do véi Chama a senhora de rai Ô sua foninha reta Música Música E eu não largo ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher E eu não valo nada, mas hoje vai rolar a briga Quando eu chegar de casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho Ela veio e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha isso aí galera, DJ Nascido NL Estúdio, Itamar Gravações 8998121, 2117 NL Estúdio Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, e eu não valo nada E eu não valo nada, mas hoje vai rolar a briga E quando eu chegar de casa, depois da briga Chego bem pertinho dela, chamo ela de vizinho Ela veio e me abraça Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Chama-se o rei Os controles do forró Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem E sabe que ela tem, e sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem E sabe que ela tem, e sabe que ela tem A mulher foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou o vaqueiro, um beijo desmadelado Qualqueria reclama, diz que eu sou homem casado Eu cheguei em casa, e não entretendei Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que eu sou homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Fogueira foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Fogueira reclama, diz que eu sou homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Eu sou vaqueiro, meio desmantelado Maria reclama, diz que sou homem casado Eu cheguei em casa e não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Roqueira foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que ela tem Os controles do forró, controlando o seu coração Ô puteco, vamos beber gente Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Tô tentando esquecer Mas ela ainda é O grande amor da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Pra mais mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Tô tentando esquecer Mas ela ainda é O grande amor Da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua Tô chonado demais Eu tô enchendo a cara Com o pé toda sua A minha casa é a rua A rua já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Se amou e abandonado Sem saber pra onde O pé já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Se amou e abandonado Sem saber pra onde Chama, meu filho Meu parceiro Gilmar Essa é pra você, meu brother Não colhe a paz Me embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor E a madrugada Estou perdido E meu destino Agora é beber Um gole a mais Me embriaguei Hoje eu não sei Pra onde vou E a madrugada Estou perdido E meu destino Agora é beber A rua já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Se amou e abandonado Sem saber pra onde O pé já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Se amou e abandonado Sem saber pra onde Vem pra cantar comigo Eu convido meu parceiro Nego Lama Chega pra cá, meu brother Deixa comigo Meu amigo Josa Que os controlos do forró Vamos beber cachaça, moça Um gole a mais Um gole a mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor É madrugada Estou sozinho Sem o carinho E quem tanto amou e abandonado Com o gole a mais Embriaguei Eu já nem sei Eu já nem sei pra onde vou É madrugada Estou perdido E o meu destino E o meu destino Embriagado Sem amor e abandonado Sem ter pra onde E toda vez que você me disser Eu vou responder Eu vou responder Só isso Com meu peito gritando Te amo Eu te amo E entre ser só seu amigo e não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar Na sua mão e não poder Se levar Na casa E chegar tão perto assim Da sua boca E não poder Veja lá E se um dia Você me chamar E se um dia você me chamar Pra conversar De baixo De uma largura E me contar Que se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo E se um dia você me chamar Pra conversar De baixo De uma árvore E me contar Se apaixonou Por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero Que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo Eita menino Alosão meu parceiro Carlinho Obrigado meu parceiro E tudo nessa vida tem um preço Hoje estou pagando meu amor E de te perder Eu tive medo Mas tenho certeza que te esqueço E quando a gente ama não enxerga E tudo que se ouve é mentira E depois de tudo terminado É que a gente vê o quanto é bobo Mais outra paixão vai me surgir Eu vou voltar de novo Eu vou voltar de novo a sorrir Eu vou voltar de novo a sorrir Oh, meu amor, pode até hoje alguém dizer Que eu estou vivendo por viver Amor, eu vou tentar esquecer Valeu, parceiro, então vá! ML Estudo, viu? Gravando tudo ao vivo! E tudo nessa vida tem um preço Hoje estou pagando meu amor E de te perder eu tive medo Mas tenho certeza que te esqueço E quando a gente ama não enxerga E tudo que se ouve é mentira E depois de tudo terminado É que a gente vê o quanto é bobo Mas outra paixão vai me surgir Eu vou voltar de novo a sorrir Oh, meu amor, pode até hoje alguém dizer Que eu estou vivendo por viver Amor, eu vou tentar esquecer Mais outra paixão vai me surgir Eu vou voltar de novo a sorrir Oh, meu amor, pode até hoje alguém dizer Que eu estou vivendo por viver Amor, eu vou tentar esquecer Malvozão, meu parceiro, aí! Essa é o sucesso! Os controles do forró Controlando o seu coração E eu já cantei o falar pro papai o espinhaço do véio Eu também quebrei o mole, molinha a galera curtiu Agora vem comigo na onda do azulzinho E toma, 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 toma o azulzinho E eu já cantei o falar pro papai, o espinhaço doé Eu também quebrei o mole, molinha, a galera curtiu Agora vem comigo na onda do azulzinho Eu já cantei o falar pro papai, o espinhaço doé Eu também quebrei o mole, molinha, a galera curtiu Agora vem comigo na onda do azulzinho E toma, 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 toma o azulzinho E toma, 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 toma o azulzinho Ei, tchau menino E eu diga assim, quem não quer tá que porra que eu boto é dê, viu? Ei! ML Estúdio, Itamar Gravações 899-98121 2117 ML Estúdio, Itamar Gravações E aí